Temos que falar que o audiovisual, o cinema, né? É uma vida dedicada à carreira, velho. Sim. Já, se você quer ser feliz no bagulho, crescer no bagulho... Entende o... Escolhe uma parada... Amanhã eu vou começar, não vou? Então você vai dedicar a sua vida de amanhã até a morte nessa parada. Eu falo muito isso, Rod. Não é o rolê de aventureira essa parada, tá ligado? Sim, sim. Não é rolê de aventureira esse rolê aqui, brother. Não tem como você entrar para o horário comercial e desligar. Não, é longo prazo e é pra sempre. E acabou. Aí você vai ser bem sucedido, vai conseguir conquistar seus objetivos. Eu dediquei a minha vida ao audiovisual, entendeu? E eu vou dedicar até o meu último dia. E isso é certo na minha vida. Eu comparo a nossa profissão com o cara que faz direito, com o médico. Porque são profissões que você tem que dedicar a sua vida. Você não desliga. O aventureiro não sobrevive, mano. Entendeu? E passa geração, entra geração, só fica quem é de verdade. O bagulho é louco. É isso.